Engana-se quem achar que aposentadoria por incapacidade permanente é um benefício, é uma aposentadoria vitalícia. Há vários relatos de pessoas que por causa de denúncia, de pessoas que tinham esse benefício, essa aposentadoria, voltou a trabalhar de forma informal e acabou perdendo esse benefício, infelizmente. Então, você precisa ficar atento. Muitas perguntas foram dirigidas em alguns vídeos do meu canal, perguntando se a pessoa com aposentadoria, certo? Por incapacidade, pode trabalhar, pode trabalhar de forma informal, sem assinar a carteira? A resposta é não, bem clara, não. Por quê? Porque se o INSS descobrir que você está trabalhando, onde no seu processo está escrito que você está incapaz, que você não pode trabalhar, que você não tem condições de ter a sua vida laboral no dia a dia, mesmo de forma diferente da que você trabalhava antes, com certeza. Você será punido, certo? Olha só, engana-se aquele que achar que aposentadoria por incapacidade permanente é para a vida toda, como já mencionado anteriormente. O benefício destina-se àqueles que possuem incapacidade total e permanente para as funções laborais. Mas há casos em que o beneficiado deixa de ser incapaz e que torna apto a trabalhar. Assim, o INSS pode solicitar avaliação numa perícia médica a qualquer momento e constatar a cura ou benefício pode ser suspenso. Se você está incapaz de trabalhar e você está trabalhando em outra área que você pode, mesmo na internet, de repente você abre um site, você começa a trabalhar na internet e alguém denunciar você, o INSS ele vai investigar, ele vai buscar e vai encontrar. Infelizmente, não, nesse caso, não tem desculpa, né? O INSS, ele, para aprovar um benefício, ele custa, custa. Ele vira você de cabeça para baixo, lhe sacode, lhe sacode para ver se não cai uma gota do seu suor. Agora, na hora de cortar um benefício, você pode dizer a verdade, totalmente a verdade do que está acontecendo com você, você pode mostrar que aquele dinheiro que está ganhando mal dá para o seu sustento, que o INSS não quer saber disso. Simplesmente corta e manda você se virar, certo? Então, é preciso ter o máximo de cuidado na hora de fazer qualquer coisa, qualquer trabalho, se você tem esse benefício, essa aposentadoria, está fazendo um bico, não é? Você precisa ter o maior cuidado, porque alguém pode denunciá-lo e você ter prejuízo aí e ter que brigar na justiça para tentar rever aquilo que foi tirado de você, tá bom? Olha só, vai ressaltar que o aposentado não pode trabalhar, embora seja lógico. Nem todo mundo cumpre essa regra. A partir do momento em que um segurado começa a receber um benefício por incapacidade permanente, ele não pode voltar a trabalhar, mesmo que seja em outra atividade. Caso haja alguma contribuição ao INSS ou uma denúncia de que o aposentado está em atividade laboral, será cessado esse benefício. O famoso pente fino ou uma revisão administrativa, que é uma palavra mais bonita, uma palavra que não traz tanto medo assim, mas que no fundo, no fundo, vai escolhendo o seu processo, os seus papéis, os seus documentos, certo? A perícia médica não aplica-se aos segurados acima de 60 anos, certo? De idade e aos portadores de HIV e aos segurados com mais de 55 anos de idade e 15 anos de recebimento de aposentadoria, por invalidez. Caso o segurado se enquadre nesses requisitos, mesmo assim o INSS pode convocar para a perícia, deve buscar o auxílio de um advogado para que este torne as devidas providências. Estou falando no caso das pessoas que têm mais de 55 anos e 15 anos de aposentados, pessoas com HIV e pessoas acima de 60 anos de idade, se for convocado pelo INSS para fazer perícia, certo? Nesse caso, busque um advogado, porque isso está extinto, está fora, está suspenso, certo? Só aqueles que estão dentro da regra da exigência do INSS, não confundam uma coisa com a outra, certo? Então é isso pessoal, espero ter respondido aqui algumas perguntas, certo? Algumas dúvidas. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua atenção e estou aqui para ajudar sempre, para trazer informações e tirar suas dúvidas. Um beijo enorme e até lá!